Vamos dar início aqui a formatura de montador, reparador e computador e cadista da construção civil. O pessoal do Senai é aí. Já vamos chamar para a montadora mesmo aqui o professor Israel do curso de montador e reparador. Convido agora o professor Luiz, do curso de cadista da construção civil. Gostaria de estar combinando aqui o coordenador, técnico do Senai, senhor Eugênio. A chamando para a montadora mesa, o nobre vereador e futuro presidente da Câmara, Fragues Valdonem. A nobre vereadora, Maria Sintra. Atual presidente da Câmara, senhor Daniel Fuguda. Ex-vereador de São Lourenço, Washington Japa. Ex-vereador de São Lourenço, professor Alberto Sintra. Gostaria de estar chamando aqui para compor a mesa a primeira dama do município, senhora Angela. Nosso prefeito, São Lourenço, Fernandão. Aplausos. Daí, vereadora de Ubitiba, dona Angela. Nosso muito obrigado pela presença. Pessoal, gostaria de todos ficarem em pé Para a execução do Rio Nacional Brasileiro Para dar um curso maravilhoso Para esses meninos, para essas senhoras Mulheres e homens Vocês sabem muito bem quanto vale uma profissão E quanto faz diferença Se vocês vão arranjar um emprego e têm uma profissão Tudo muda, tudo fica mais fácil Por isso, sempre que você tiver a oportunidade Estude, faça um curso É muito interessante para o nosso município Esses cursos do Senai Porque a grandeza de um município É a cultura de um povo Quanto mais vocês estudarem Independente da idade Independente da cultura de vocês Independente da idade Não tem idade para estudo Vocês sabem muito bem Que quando a gente chega a uma certa idade Aí você olha para trás O prefeito, o prefeito, o Fernandão Conseguimos trazer para essa cidade Esse discurso Vocês estão de parabéns E vocês conquistaram, mas não tem grau Nas suas vidas Que irão modificar em muito a vida de cada um de vocês Também quero agradecer aqui o Paulo Skaff Quero agradecer também o Jorge Caruso O nosso deputado Jorge Caruso Ambos têm auxiliar muito a educação em nosso município E agradecer também ao prefeito Ferrandão Que abraçou essa causa Para fazer essa diferença na educação Que a transformação do ser humano A transformação de um povo De uma sociedade Ela se faz pela educação E vocês estão de parabéns Estão de parabéns os pais de vocês Que não me diram esforço Para que vocês conseguissem chegar onde vocês chegaram Então Vocês estão de parabéns Também quero ser extensivo aos professores Que fizeram essa diferença Como foi feito aqui, vieram de longe Para trazer conhecimento a todos E nosso município Quero deixar um abraço a todos E Não que existem Continuam os estudos Terão novamente Terão novos cursos Que vocês se matriculem E aproveitem essa oportunidade Se vocês observarem Todo município ao nosso redor O único que tem esse curso aqui Esses cursos que estão acontecendo em nossa cidade É de São Lourenço da Sela Entre o Piquiva, Itapcirica, Iguaçu Não tem Então aproveitem Aproveitem Porque São oportunidades que Vocês não devem Deixar E aproveitem E parabenizar ao Júlio Pela 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 E deixo aqui A cada um de vocês Um abraço forte Que é o que eu fiz Natal Próximo ano novo Não desista 2014 foi magnífico E que 2015 Vocês continuam Calgando E possam estar Trabalhando Nas profissões A qual vocês estão Desempenhados Em prosseguir Abraço a todos Muito obrigado Por que não dizer? Para nós que somos de São Lourenço da Terra, que sabemos do quanto é necessário uma política forte, uma política firme, para que possam esses nobres que aqui exercem o poder, que vocês bem delegaram a eles, estão trabalhando. Porque sem uma política forte, sem óculos honestos, não teria vocês feito com este curso. E já que fizeram o curso, seja lá a direção que cada um de vocês tomaram, façam com amor, façam com carinho. Porque até uma comida, as mulheres sabem disso, que compõem aquele chamado tempero que nós chamamos de amor, a comida ficava gostosa. Portanto, minha gente, vocês estão formando. Não tenha só o canudo para dizer, eu tenho o canudo e está acabado. Está acabado nada, é mesmo agora a vida de vocês. Meus parabéns, não só a vocês, mas aos fiores pais, vocês e o SENAI também. Hoje eu sou formado, graças a Deus, pelo SENAI. Eu e meu irmão exercemos uma profissão, a qual o SENAI foi um fundamento na minha vida e na minha carreira, não só minha, como do meu irmão. Hoje, graças a Deus, tenho dois filhos, meu futuro já também está se formando. E sempre falo para eles, aproveite o máximo. A cada minuto da aula, porque isso é muito importante para a vida. Esse é um passo, é um passo para vocês que estão se formando hoje. para amanhã vocês terem uma profissão, um trabalho digno. Dali, a quem não tem uma faculdade, já pode gerar uma renda, para a gente ter uma boa faculdade. Porque hoje a gente sem estudo, infelizmente, está difícil. Eu mesmo não tenho faculdade. Mas eu agradeço muito a Deus pela profissão que eu tenho. Fui ex-vereador aqui, na qual a época, preguei muito, para conseguir a ideia que nós conseguimos. E está aqui, meu companheiro, que me deu a força. É um motivo de orgulho estar aqui já pela terceira ou quarta vez, para estar fazendo parte dessa festa, fazendo parte dessa alegria. O Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma escola um pouco diferente, uma escola voltada para a educação profissional. Já temos mais de 70 anos de existência e, com muito prazer e com muita dedicação, nós temos essa parceria com o município. Vou deixar também o meu recadinho para os familiares que estão aqui, para aqui. Fiquem próximos dos educandos, próximos das pessoas que vão ser certificadas hoje, sempre dando aquela força, sempre incentivando. Como já foi falado aqui pelas outras pessoas, isso tudo é muito importante. Conhecimento, habilidade e atitudes que formam um bom profissional. E as empresas estão necessitando desses bons profissionais. Com bastante conhecimento, habilidade e atitude. Um bom Natal para vocês, um próximo ano novo para vocês. Parabéns às pessoas que vão ver se ver até pouco se certificar. Obrigado. Obrigado, cara, pelas dúvidas. Bom, pessoal, você deve. Tudo que a gente tinha que falar com vocês foi dito em sala de aula. Conhecimento que vocês adquiriram em sala de aula, essa é uma coisa que ninguém vai tirar de vocês. Beleza? O certificado hoje aqui é apenas uma formalidade, um papel que a gente vai estar cego de tomar, a chuva já acabou. Mas aquilo que nós fizemos até na sala de aula, porém, nos 40 dias, não tem preço de pago e ninguém vai tirar esse conhecimento de vocês. Nesses 40 dias, eu fui um pouquinho de vocês, e vocês um pouquinho da minha família. E eu quero desejar a todos vocês muita felicidade, um Natal e um novo cheio de esperanças para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Agradecer aos familiares que nos acompanharam, nos incentivaram, nos proporcionaram também a condição, o estímulo, o ânimo, para que eles pudessem estar galgando e recebendo esse conhecimento que esperamos, como já falaram aqui pelas falas anteriores, que sejam aplicadas nas suas vidas futuras, tanto na sua vida profissional quanto pessoal, e que façam assim um bom proveito. Gostaria de parabenizar a todos que chegaram até o final, concluíam. Eu sempre menciono para os alunos em que eu vivo com uma realidade muito próxima, temos muitas vezes, na questão do trabalho, nos impede de estar com uma seguridade alta, a questão, muitas vezes, da necessidade e sintoma da vida do homem ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, mas dependendo... ...que temos para ajudar o mundo, o nosso município. Sem divisão, estamos aqui. E a vocês, alunos, que estão se formando hoje, dizer para vocês meus parabéns, que continuem cada dia mais se aprimorando seus conhecimentos, continuem se capacitando, porque quanto mais capacitados vocês estiverem, mais oportunidade de trabalho vocês vão ter. E, com certeza, fiquem aqui em São Lourenço, porque capacitando São Lourenço, consequentemente, a nossa cidade vai se desenvolver naturalmente. A vocês, então, meus parabéns e continuem sempre, dia a dia, se aprimorando seus conhecimentos. gostaria também de fazer um balanço aqui de 2013 e 2014 na nossa gestão. Eu quero parabenizar o prefeito Fernando que nós encontramos na cidade, assim, com sérias dificuldades que na gestão passada vinha dos vereadores. E quero também agradecer meus colegas de classe, a todos vocês. Eu estou muito emocionada, gente. Agradecer muito, muito a Deus por ter adquirido essa oportunidade para nós. E agradecer também os novos vereadores, a nossa primeira grama, o prefeito Fernando, por ter dado essa oportunidade para nós. Fiquem com Deus. Bastante tempo fiz curso no Senai em Santo Amaro, fiz curso pelo Senai de Osasco também. Hoje, a gente tem uma facilidade, ter o curso aqui em São Lourenço é um privilégio que não é para todos. Cada um tem as suas dificuldades. Temos que agradecer aqui à Prefeitura, ao corpo todo da Prefeitura, desde do prefeito, aos vereadores, aos funcionários da Prefeitura. Temos que agradecer também aos professores do Senai pela assiduidade, pela assiduidade, pelo compromisso de dar esse curso, essa oportunidade a nós. Então, eu como representante do curso, vim para agradecer, falar aqui que cada um teve disposto do seu tempo, fez esforços para estar no curso, para chegar a esse momento, de ter essa finalidade de ter um diploma na mão. Um curso que nos dá profissão e que, mesmo que não exerça a profissão, é um conhecimento que não será esquecido, que é uma coisa que estará com cada um que cursou, que aprendeu. Então, agradeço a todos aqui e é isso aí. Que todos tenham sempre o interesse de aprender, porque nunca é demais. E é uma coisa que ninguém tira de nós. Como aluno, eu agradeço a todos e que todos tenham uma boa noite e que sejam felizes com a decisão de não ter feito o curso. Aplausos Aplausos